Shibarium, ai terrei, queimei largada, Shiba lança Shibarium Layer 2, a sua rede está ligada ao Ethereum e que eles dizem que querem descentralizar o mundo, e eles lançam aí então, eita que eu dei play no bagulho errado, então eles lançam o Shibarium deles, que é a rede deles, a rede própria, o blockchain próprio da Shiba, né, blockchain próprio da Shiba é lançado oficialmente, vai ao ar e começa a rodar então com projetos, porque é uma moeda, é um Layer 2 do Ethereum, onde as pessoas vão desenvolver coisas, e você aí meu amigo, você quer se tornar um validador de Shibarium? O que você faz? É Proof of Work? Não, eles criaram até uma terminologia própria, para não chamar de Proof of Stake, porque estão dizendo por aí que a SEC está indo atrás de Proof of Stake, né, então não estão falando, não só estão falando, né, eles criaram um termo chamado Proof of Participation, não é Proof of Stake, é Proof of Participation, sabe como que funciona Proof of Participation? Você tem que ter uma quantidade X da moeda deles, alocada num servidor, para poder fazer parte da rede como validador, não é Proof of Stake, não é Proof of Stake, é Proof of Participation, tá, é Proof of Participation, aí você tem que ter uma quantidade X da moeda deles, lá, qual que é o nome da moeda? É a... Bone, Bone, é diferente, né, Dom Diego, pô, né, é diferente, não é Proof of Stake, é Proof of Participation, né, é Proof of Participation, então você tem que ter lá as moedas e... Ai, meu Deus, é muita piada, né, é muito piada. E aí os caras, pô, mesma coisa, é óbvio que isso é Stake, é óbvio que é Proof of Stake, é óbvio que, né, faz parte da quantidade de memes que os caras estão lançando, mas eles dizem que não, eles estão dizendo aí que é pra... Estão lançando a moeda, just... Desculpa, estão lançando a sua própria rede para descentralizar o Ethereum e descentralizar os sistemas na rede, né, no Web3, para levar todos os projetos lá para a rede deles, tá? E aí eles lançaram, aí assim que lançaram, um dos... O estrategista, o estrategista de marketing lá, né, ofereceu instruções, falou, olha, assim como outros blockchains, os caras se compararam a Polygon e Ethereum, tá? Porque eles são, né, se compararam a Polygon e Ethereum. Eles disseram, bom, assim como outros blockchains similares, a gente também é open para todo mundo poder criar coisas nele. E só que isso também pode trazer maus atores, os caras podem desenvolver scam, né, então vocês tomem cuidado aí com os scams que vão, podem acontecer aí na rede e tal, tem que prestar atenção, né, porque pode levar pessoas a perderem tokens e tal. Então fizeram esse anúncio ontem também avisando para ajudar as pessoas aí, né, dizendo, comparando o Shibarium com o Ethereum. E falaram, ah, então, também pode, pode ser que aconteça, né, ó, entidades maliciosas podem exploitar a plataforma, né, é, porque, né, ter rugipu, pode ter rugipu, imagina, ter rugipu lá, que sacanagem, né? Aí lançaram, lançaram o que aconteceu com o Shiba, bum, pampou, nossa, pampou, pampou. Na mesma sequência que pampou, o que que aconteceu? Atenção, 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 o que que aconteceu? A bridge do Shibarium com o Ethereum aparentemente teve um probleminha e travou os tokens de todo mundo lá. Eles tiveram que suspender as negociações, só que eles não suspenderam só as negociações, a galera foi no Discord da Shiba e começou a soltar o verbo, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, pelo amor de Deus, cadê meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Sabe o que eles fizeram? Bloquearam o Discord pras pessoas poderem comentar. Bloquearam, proibiram, tiraram o acesso do Discord pras pessoas poderem comentar. O próprio pessoal aqui da Coindesk, é, foi tentar fazer, locar token lá no Shibarium, não conseguiu. Foi falar no Discord, tava bloqueado pra falar e tal, né, e aí, é, caiu, obviamente, caíram todos os valores aí, os tokens dos caras despencaram de preço e tal, e a saga continua. Tá, assim que a gente tiver mais informações sobre o andamento, o que que aconteceu e tal, porque tô sem informações novas aqui. Aí eu trago pra vocês. Mas, cara, eu não sei como que o pessoal, cara, eu não consigo imaginar, obviamente consigo, né, pensando, porra, mano, os caras da Shiba, ai, que coisa, deu um pau no sistema da Shiba e travou os tokens de todo mundo lá, e parou de funcionar. Que novidade, que novidade, que coisa, né, que coisa. Pois é, então, meus amigos, pois é. É, o que aconteceu, o pessoal tirou, ó lá, os usuários foram bloqueados de mandar mensagens na comunidade, no Discord, logo depois que começaram a falar dos problemas. E aí, os caras tão falando que, ó, é um, é problema da rede e tal, mas não tem os disclaimers até agora, não tem, não tem o que aconteceu. O pessoal não veio, não voltou falando o que aconteceu lá. Vamos aguardar, vamos aguardar. Então, Shibentos, então, Shibentos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá de brincadeira, cara, tá de brincadeira. Quem ainda bota dinheiro em Shiba, cê tá de brincadeira, mano. Cê tá de brincadeira. Pois é, pois é. O Mike, Shiba é projeto sério, não é esquema. Eu concordo, eu concordo. Imagina, imagina. Então, a galera aí das profundezas do chat, né, dos Shibentos. Shibentos, meu Deus do céu, velho, meu Deus, né. Mas o pessoal tá tomando tento, o pessoal tá tomando tento, o pessoal tá aprendendo. Aí toma umas dessa na cabeça, vai lá e dá uma aprendida um pouquinho, né. Aí amanhã escolhe outra pra perder moeda. Tá de brincadeira.